Olá, está começando mais um episódio da Arte de Selecionar. Aqui, eu e meus convidados falamos sobre networking e como isso pode te levar ainda mais longe. A convidada do meu programa é uma empresária referência no universo da moda, que eu sou apaixonada. Sua marca é a NK Store, que com 26 anos no mercado, traz as iniciais dela, Natalie Klein. Bem-vinda, Natalie. Obrigada por aceitar esse convite. É uma honra ter você aqui. Obrigada. Fiquei muito feliz com o convite. Vamos começar a falar desse mundo de relacionamento, falar da sua marca e você como empresária. Então, para começar, como é que foi seu interesse pela moda há 25 anos atrás? Eu sempre fui uma superentusiasta com moda, arquitetura, design, cinema, fotografia. Eu tinha essa veia latente em mim, essa coisa artística. Do outro lado, eu tinha uma veia, que era uma veia de varejo, que, obviamente, era muito latente. Então, em algum momento, eu achei que eles iam ser universos completamente paralelos. Eu achei que eu ia trabalhar no varejo tradicional e eu achei que isso talvez fosse um hobby. Eu ia trabalhar com alguma coisa, essa área artística, achei que seria algum hobby. E eu estava no meu último ano de faculdade de arquitetura, imaginando que eu ia fazer arquitetura para trabalhar para varejo. E aí, eu fiz um desenho muito escalafobético, completamente nonsense, um business plan, que é muito engraçado olhar hoje, 26 anos depois. Eu fiz um business plan falando que eu tinha achado o meu sweet spot. E o sweet spot era a junção desses dois mundos que eu amava, varejo e moda. E aí, nasceu a NK em 97. Mas não para, mas não foi tão simples. Não foi tão simples. Não foi tão simples do seu projeto da faculdade. Como é que isso foi? Foi num projeto da faculdade. Eu estava no último ano da faculdade de arquitetura. Estava me vendo muito, indo para aquele caminho que eu acho que quando você entra em uma empresa familiar, é muito difícil de você sair por vias interessantes, né? Ou trabalhar com família já é um grande desafio. Então, eu sabia que se eu entrasse lá, ia ser muito difícil de eu sair. Então, eu queria tentar uma janela de oportunidade antes de ir para uma carreira que já era meio pré-definida para eu estar. Então, eu pedi para o meu pai uma janela de dois anos para eu tentar empreender, para eu tentar fazer alguma coisa. E aí, eu fiz esse business plan, que é muito engraçado, olhando 25 anos depois, o quão infantil era, mas o quão verdadeiro era. Porque a gente não tem medo do não, né? A gente não sabe que é impossível algumas coisas. Super. Eu acho que essa é a grande vantagem de ter montado o meu CNPJ com 20 anos de idade. Que massa. Quando a NK abriu, em maio de 97, eu tinha 21 anos. Então, essa é a grande vantagem de você se colocar e se dar a cara para bater muito jovem, né? Você não tem muito para perder, né? É, eu acho que você se arrisca mais. Você não tem muito... você não tem... você consegue se recompor muito rápido. Lógico. E tudo tem uma justificativa de você ser muito jovem. Eu adorei ter empreendido super cedo. Eu acho que foi um grande diferencial na minha carreira. E eu acho que eu cheguei, 26 anos depois, em um lugar que eu fico muito orgulhosa de ter conquistado, por ter começado assim tão cedo. Como que você começou? Então, assim, passamos desse momento do projeto, montamos primeira loja. Como é que foi isso? Como é que você aprendeu? Então, para eu montar a primeira loja, eu fiz um processo bem... bem... bem extenso. No começo, eu ia ter uma sócia. Essa minha sócia ficou grávida. E ela desistiu do projeto. E aí, eu realmente me vi sozinha nessa embarcação. E aí, foi o dia que eu fui fazer. O dia que eu soube de manhã, eu já estava indo abrir o CNPJ. E aí, eu já dei o nome DNK, que eu falei... Bom, já que sou só eu, vou ser só eu mesma. Aí, eu abri com as minhas iniciais. E aí, eu comecei a pesquisar bastante. Então, antes de abrir a loja, imagina que para você abrir um negócio de moda, você precisa ter uma coleção, pelo menos, com seis meses de antecedência, sendo produzida. Eu não compro o material pronto e vendo o material pronto. Então, eu tive que começar a produzir seis meses antes. Então, eu fiquei muito embrenhada em todas as fábricas, em todos os fornecedores. Aprendendo muito sobre os skills de cada uma delas. Isso que foi uma coisa que eu acho que foi um grande diferencial na minha carreira. Que eu, durante os meus 20 primeiros anos, foi o que eu me dediquei. A ficar no chão de fábrica, assim. A conhecer muito profundamente sobre produtos. Eu fiquei esse ano para montar a NK, indo em todas as fábricas, sabendo os melhores fornecedores. Aprendendo com os fornecedores. E aí, quando a loja abriu, em maio de 97, era assim. Eu tinha muito entusiasmo, muita força de vontade, muita dedicação ao trabalho e pouca experiência. Então, eu fui construindo mesmo o jeito que seria ser uma NK. Eu não estava montando uma franquia que vem tudo pronto. Eu não estava montando um negócio que já existia, que eu já sabia o caminho. Então, eu acho que eu me coloquei muito num lugar de muita humildade mesmo. De estar lá para aprender. E eu acho que eu tinha tanta força de vontade, tanta disciplina. Que eu acho que esse foi, assim, o meu drive inicial. E o principal para a NK ter deslanchado. Você contratou nesse momento, eu fico pensando, alguém mais sênior que você? Que tivesse experiência de loja para te trazer esse conhecimento? Não. E eu vou te falar que isso talvez tenha me custado alguns anos. E talvez isso eu teria feito diferente. É óbvio que quando você vai montar uma equipe muito júnior e muito no começo, primeiro você não tem verbo suficiente para contratar uma pessoa cara. Você tem razão. Então, eu tinha um budget super reduzido. Esse budget reduzido faz o quê? Com que você contrate pessoas medianas. Medianas para baixo. Então, você contrata a prima que não está empregada. O tio que não sei o que sabe mais ou menos de TI. Então, você começa com uma equipe bem torta. O que deixa mais desafiador ainda. Mas é muito legal porque esse time, claro, alguns não deram certo logo do começo. Alguns evoluíram comigo e se transformaram em... Esses a gente chama de loyalists. São as pessoas leais que começaram lá, que faziam de tudo lá dentro e começaram a fazer a operação funcionar. E aí, depois, alguns desses ficaram para trás. Alguns desses acompanharam a NK e se profissionalizaram também. Porque eu também me profissionalizava à medida que a empresa ia criando a sua maturidade. Alguns deles saíram no meio do processo. E alguns deles cresceram comigo até hoje. Então, eu tenho esses funcionários que começaram há 26 anos atrás. E eu fico muito orgulhosa de ter formado muita gente para o mercado. Pessoas que aprenderam com você, né? E juntos também. Juntos, muito. E é muito legal ver porque, no começo, a atração, realmente. Quando você monta uma empresa, para você atrair as pessoas é muito difícil. É um projeto novo, uma menina nova. Eu tinha 20 anos de idade. Então, para atrair talentos era muito difícil. Eu não tinha esse budget para contratar pessoas caríssimas. E, depois de alguns anos, eu comecei a ver que a NK tinha realmente se consolidado. Porque aí eu vi que as pessoas que trabalhavam comigo começavam a receber proposta para ir para a C&A, para ir para a Fórum, para ir para a Renner, para ir para a Arezzo. Então, era muito legal ver que, de alguma maneira, a forma da NK, a gente estava criando pessoas, estava criando profissionais. Que legal. Então, eu vejo hoje muita gente, hoje, de mercado super bem consolidado. E que começou na NK. Que máximo. Não, é verdade. Conheci algumas pessoas que começaram lá e depois saíram seguindo a sua trajetória. Mas, como as pessoas que trabalham com você são apaixonadas pela marca. Eu tenho muita experiência com a marca, assim, de usar e usuária, gente, como vocês sabem. E as pessoas realmente são apaixonadas. Os vendedores são apaixonados. Eu acho que na NK a gente criou uma cultura muito legal. E, quando eu falo de cultura, talvez esse seja o meu maior papel principal hoje, depois de 26 anos frente à NK. Que a NK fez toda a sua transformação e sua profissionalização. Dois anos atrás, a gente contratou um CEO, que é o Alexandre Sá, que entrou para o time. E eu me coloquei de lado. Eu fiz uma movimentação lateral para ser uma CIO, que é uma Chief Inspirational Officer, que é muito dessa guardiã da marca, dos valores, dos princípios da NK. Quais são os valores inegociáveis da NK. E a NK tem uma cultura muito forte, que ela é muito bem exercida. Então, as pessoas que estão lá dentro da NK... Qual que é essa cultura? A cultura... Primeiro, a gente tem três palavras de ordem, e que foi uma cultura cocriada com todos os stakeholders da NK. Assim, um punhado de cada um deles, que é olhar, sentir e cuidar. Então, a gente olha para o contorno, a gente olha para a moda, a gente olha para o meio ambiente, a gente olha para as pessoas, a gente olha para as relações humanas, a gente olha para as conexões. Então, a gente olha com um olhar atento, a gente cuida de todos esses mesmos stakeholders. Então, a gente cuida das relações humanas, a gente cuida das pessoas, a gente cuida do meio ambiente, a gente cuida das roupas. Então, o cuidar é uma parte essencial do nosso jeito de trabalhar. E o sentir, que é muito sobre isso, você sentir os outros, você sentir o mundo, você sentir as sensações de moda, você sentir as tendências. Então, essas três palavras de ordem, elas permeiam muito todas as nossas tomadas de decisão na NK. E a gente tem uns guidelines que são muito corretos. Eu falo que hoje as pessoas que trabalham na NK, elas trabalham muito porque elas têm muita afinidade ética com a NK. A gente compartilha e comunga dos mesmos valores. Então, o que não pode, o que é errado, a gente não tem uma tabela de nunca. Então, a gente não trabalha com esse tipo de oficina que a gente não enxerga, a gente faz rastrabilidade de cadeia, a gente capacita nossos fornecedores. E todo esse olhar... Você viu o teu universo 360. 360. Então, todo esse olhar, ele transcende a roupa. Então, as pessoas que entram lá... E esse trabalho de cultura começou porque, uma vez, um funcionário de uma grande empresa veio trabalhar na NK. E falou, caramba, como tudo... Tudo isso acontece aqui dentro e ninguém sabe. Olha, putz, porque eu acho que é meio normal. A NK foi a única empresa que eu trabalhei na vida. Não é assim lá fora? Ele falou, Nathalie, não é nada assim lá fora. Você tem um valor aqui intrínseco, um valor percebido que a gente precisa divulgar, que a gente precisa que as pessoas saibam do que acontece aqui dentro. E aí a gente começou a institucionalizar esses valores que acontecem lá dentro da NK e que são naturais. Não é que a gente escreveu na parede e sai fazendo atrás. Eles já existiam na NK. Então, a gente tem uma tabela de nuncas, de um às vezes e de uns quem-sabes. Como assim? O que são os nuncas, por exemplo? Os nuncas é um trabalho que seja de uma oficina onde a gente não consegue enxergar onde essas peças são produzidas. Que seja análogo à escravidão. Que seja trabalhos que são mal remunerados. Que não sejam dentro de um fair price. Então, a gente não trabalha. A margem seria maior? Sim. A gente teria uma lucratividade maior? Sim. Não é o propósito da sua marca? É assim, eu cuido dessa cadeia. E o cuidar dessa cadeia, isso faz parte. E o às vezes? O que é às vezes? O às vezes é, a gente tem uma oficina que ela está em processo de capacitação e 100% para certificação. A gente está a um prazo para essa oficina se certificar. Então, esse é o às vezes. Então, a oficina, a gente tem 14 meses validado que você vai entrar. A gente tem um programa incrível na ANK que se chama A Linha. Que é um processo de capacitação mesmo. De toda essa linha de produção que a gente tem. São vários selos de autentificação. E muitas, infelizmente no Brasil, a moda é muito segregada. É uma cadeia muito não linear. Então, tem um trabalho que é muito desafiador. Porque ela é muito granulada. Então, a quarteirização é uma coisa comum na indústria de moda. É uma coisa que a gente proíbe. E é muito difícil de ser acompanhada. A gente tem uma equipe de compliance que acompanha todas essas oficinas. E essas oficinas, elas são anualmente checadas. Então, tudo isso faz parte do ser NK. Então, esses às vezes são isso. Então, a gente tem oficinas que estão crescendo muito. Que estão sendo certificadas. E que estão agora crescendo bastante. E estão com funcionários que não sejam ainda CLT. Olha, a gente te dá o prazo de seis meses para você certificar todo mundo. Para você regularizar todo mundo. E a gente faz essa pressão nessas oficinas. E todas elas embarcam. Porque a gente dá uma contrapartida de também... A contrapartida é você vai ter o meu produto para fazer. Você vai ter a sua produção garantida desde que você se adeque. Esteja adequado. Então, até os espaços. E é legal que a gente tem uma campanha... Isso é transformação de verdade. Isso é transformação na ponta. Muito. E a gente tem uma campanha que é muito importante. Que é essas oficinas que elas seguem com a gente. Que elas entram nesse pacto. A gente ajuda a transformar. Então, a gente dá as cadeiras adequadas para elas trabalharem. Às vezes falta extintor de incêndio para eles terem um AVCB e eles não têm. A gente dá os extintores de incêndio. As oficinas que conseguem chegar nesse nível de excelência. A gente presenteia as oficinas com cestas básicas. Então, a gente ajuda esse setor. A gente não é aquela empresa que fica cobrando só que você tem que se adequar. Lógico. A gente ajuda a dar as ferramentas para elas se adequarem. Porque você entende o Brasil. Você entende o mundo que a gente vive. Então, você entende que você tem que ajudar a eles conseguirem se adequar. E você vai querendo e tendo boa vontade e vai chegar lá. Sem dúvida. Então, quando a NK, eu falo que as pessoas que elas entram na NK, que isso vira uma religião. É porque as pessoas enxergam que a NK, ela se sente responsável, corresponsável por toda essa cadeia. Então, para você fornecer para a NK, não basta você fazer um produto bom. A gente conhece todas as fábricas. A gente vai atrás de todas elas. A gente quer ajudá-las. A gente quer transformar pessoas. A gente quer capacitar e qualificar. Eu lembro que teve uma época que a gente abriu mais de 120 CNPJs. De oficinas que eram muito pequenas e talvez meis, bordadeiras e tal, que ainda não tinham seus registros. Então, é muito legal. Isso é uma conquista, porque você vê todas essas pessoas crescendo. Muito, muito. Isso é uma cadeia de crescimento. Isso retorna. Isso é o que eu falo. Eu trabalho com isso por um negócio chamado, que é um ciclo de prosperidade. A NK só existe porque ela é um ciclo de prosperidade. Desde a ponta até a pessoa que usa a roupa da NK, ela tem que saber que ela faz parte de um ciclo próspero. Que não tem atalho. Que não tem meio do caminho. Que não tem o truquezinho para chegar lá. Que não tem a meia conversa de olho. Não tem. É um ciclo próspero. É maravilhoso. A gente sente isso como cliente, vou te falar, quando eu recebo um livro seu, lindo, de mulheres, que você foi ver da rabo de gato, que você escreveu à mão, os livros, enfim, tinha uma carta sua emocionante. Tem vários momentos que você fala com o seu cliente. Você dá um, olha, tô aqui, é aqui que eu tô, tô olhando você, tô olhando a atenção com a roupa que eu tô te dando, com o produto, enfim. Quando a gente chega na sua loja, a experiência que a gente tem dos produtos nacionais que você coloca. Eu sei que você tem mala de importados, que a gente vai falar disso, porque eu acho super legal, quando que você trouxe e quais os desafios. Mas o que você trouxe de produtos para casa, de pequenas pessoas que ninguém desconhecia, o próprio arquiteto que fez sua loja, eu passei a olhar para arquiteto maravilhoso depois da sua loja. Então, assim, é um trabalho de busca, de curadoria do nosso Brasil, que é tão rico. Muito, muito. E a gente faz questão de trazer isso muito à tona. A gente tem belezas, eu não gosto muito da palavra luxo, mas a gente tem um nível de excelência brasileiro que ele pode ser comparado com qualquer excelência lá de fora. Então, a gente que tem esses privilégios de viajar, de conhecer, de aprender, é nossa obrigação trazer para dentro e falar, olha, pessoal, eu vi a barra da costura, ela é feita desse jeito. Vamos atrás dessa máquina? Ou, senão, vamos tentar ver quem consegue fazer ajuste de máquina para a gente fazer esse ponto. E isso só cresce, isso só engrandece as pessoas. E quando a gente faz esses processos da linha, eu não tô fazendo pensando só na minha cadeia, no meu ecossistema. Eu tô pensando que hoje esse fornecedor que só podia fornecer para mim porque ele era pequeno, hoje ele fornece para 30 empresas. Então, quando eu falo que o meu negócio não é roupa, a roupa em si, isso é a ponta do iceberg, né? O meu negócio é gerar todo esse movimento de stakeholders que fazem parte dessa cadeia para movimentar um mercado que é ultra-relevante no Brasil, movimenta bilhões, e é o segundo maior empregador de mulheres no mundo. Sério, não sabia. É o segundo maior empregador de mulheres no mundo. Então, eu acho a moda... A moda no Brasil. A moda no mundo. No mundo, a como mundo. Que demais. Que é incrível. E só perde para o primeiro empregador de mulheres no mundo ainda é o trabalho dentro de casa. São as empregadas, são as cuidadoras, as babás. Esse é o primeiro. O segundo é moda. Então, são as costureiras, as bordadeiras. Que demais. E eu acho isso incrível, poder dar potência para essas mulheres terem um trabalho e construírem suas famílias e fazerem suas escolhas. Por isso que eu vejo moda como uma coisa altamente especial e não como... É o fim, né? E tem toda essa cadeia que é o meio, que é o caminho. Muito legal, Nathalie. Queria saber que você contasse para a gente um pouquinho sobre um desafio que você lembra. Algum momento que você se viu numa crise na empresa. Porque eu acho que todo empresário tem seu desafio. A gente aqui no banco tem vários desafios e temos um problema por hora. Mas o que você viu num momento de desafio ou caixa ou alguma coisa que você achou que você poderia ter feito diferente que a gente pode ajudar as pessoas? Eu já tive diversos desafios e continuo tendo. Eu acho que isso tem que estar muito no sangue do empreendedor gostar de desafios, né? Cada vez que aparece um, eu acho que a gente tem que abraçar de frente e entender como professores. Mas eu já tive vários. Já tive crise de caixa com absurdos, com super difícil de fazer gerenciamento de caixa. Já tive... Por algum motivo específico? De aumento de câmbio. Quando o câmbio muda e a gente não fez red, a gente tem um problemaço de... A gente, de repente, deve... Contas a pagar, que é 30% maior do que a gente imaginava com oscilação de câmbio. A gente já teve problema com matéria-prima. De você comprar matéria-prima aqui, aí o câmbio dispara, o teu fornecedor, ao invés de te entregar, ele entrega para exportação, porque está valendo mais a pena exportar. Ou coisas avessas, né? Uma guerra pode... impacta diretamente esse negócio. Absurdamente. Absurdamente. Então, desafio de matéria-prima é uma coisa que a gente vive aprendendo e tentando achar alternativas. Parque Industrial Brasileiro Têxtil, infelizmente, ainda... Ele foi muito sucateado. Tem algumas empresas ainda se refazendo. E a gente tenta dar uma prioridade enorme para a indústria nacional. Então, matéria-prima, sem dúvida alguma, é um grande desafio. Tem essas oportunidades. Às vezes, 30% da minha produção é feita com matéria-prima nacional e o dólar dispara. E esse meu fornecedor resolve vender para fora, porque é atrativo. Então, esse jogo de cintura você tem que ter todos os dias. O problema da pandemia, para a gente, foi seríssimo. Como que foi? Como que você lidou? Porque eu comprava louca, não tinha o que fazer, os onlines. E o teu site sempre estava muito bem estruturado. Mas como que você viveu isso, na verdade? Eu acho que, primeiro, eu acho que a NK aprendeu muito com a pandemia. A gente fez comitês de crise. A gente... O que você fez com seus vendedores? Como é que você acolheu essas pessoas e todos? Eu fiz... A gente fez esses comitês. E esses comitês, eu colocava todo mundo na sala online, obviamente. E eu falava, aqui dentro da NK, vocês não precisam se preocupar. Eu vou fazer, a gente vai fazer um comitê de crise, que a gente vai elencar, claro, as coisas, as prioridades que a gente vai pagar, o que a gente não vai pagar. Os salários das pessoas que estão aqui, eles estão seguros. E eu não vou mandar ninguém embora. Custe o que custar. Isso já dava uma segurança para as pessoas. E realmente, eu não mandei ninguém embora na pandemia. Custou caro pra caramba. Até hoje, a gente corre atrás e grandes desafios que a gente vê hoje de empresa, mesmo crescendo, a gente tem muita herança de opções... Foram dois anos, né? É, de escolhas caras, mas conscientes e éticas que eu tomei naquela época. Então, a gente não demitiu nenhum funcionário. A gente criou, somos todos vendedores. Então, 100% da minha empresa virou, teve código de vendedor. Então, meu cortador, modelista, costureira, todos eles tinham seus códigos para serem vendedores. Vendedores online. Isso criou uma integração que acho que foi única na empresa. Depois, a gente fez os amigos da marca também serem vendedores. Então, pensando em todo o meu ecossistema, maquiadores, fotógrafos, estava todo mundo parado. Então, viraram todos os vendedores da marca. E não era nem pelo valor em si de venda, mas para as pessoas se engajarem em uma empresa que estava lá fazendo das tripas coração para continuar viva. A gente fez uma ação muito legal. É muito legal porque na pressão você vê a cultura da empresa, os valores da empresa. A pressão, quando está tudo muito ruim, é que você vê para que a empresa veio. A gente criou um negócio chamado banco de tecidos, que a gente abriu nosso estoque de tecidos e a gente vendeu a preços ultra simbólicos, mais de 6 mil metros de tecido para pequenas confecções, que precisavam continuar existindo. Para oficinas, para pequenos estilistas, que não iam ter crédito no mercado mesmo, porque estava todo mundo sem crédito no mercado. E essas pequenas confecções continuaram existindo por esses tecidos. que a NK praticamente doou. A gente vendeu a preços ultra simbólicos. E manteve uma engenhoca ali funcionando. Então, eu acho que a NK saiu muito fortalecida da pandemia, com caixa muito dolorido, sem dúvida alguma. A gente teve que priorizar, sem dúvida alguma, fornecedores. Eu tinha que escolher quais são os fornecedores que são os mais frágeis se eu prorrogar o pagamento. Eu vou sentar no meu caixa, eu vou fazer adiantamento do banco, eu vou me endividar, eu vou ter que escolher. Eu vou pagar a Santista ou vou pagar a menor fornecedora que eu tenho, que tem três funcionários e que depende daquele dinheiro em caixa para comer. Então, a gente fez uma priorização. A gente fez índice de vulnerabilidade dos nossos fornecedores para escolher quem a gente ia priorizar, quem a gente não conseguia fazer negociação. E outros a gente estendeu uma negociação, como todas as empresas fizeram. Então, eu tive vários desafios. Mas é importante, você contou bastante, mas bastante onde você se reinventou, onde você teve humildade, buscou, trouxe a equipe para perto. Acho que isso é muito importante, tudo que você falou, uma pincelada. Muito. E eu acho que, durante a pandemia, eu acho que é muito fácil você ser um líder quando tudo vai bem. É muito difícil ser um líder quando tudo vai mal. As pessoas estão cansadas, estão com medo, estão assustadas. E eu acho que aí foi onde eu mais exerci o meu papel de liderança. Você contém uma dica desse momento? Tenho. Eu sugeri para todas as pessoas lerem o livro do Ernest Shackleton, que é a jornada que ele faz para fazer a volta de navio ao Polo Norte. E talvez seja o melhor livro de liderança que eu tenha lido na minha vida. Olha essa dica. É um livro incrível. Como chama A Última Jornada? Tem dois nomes dele. É o livro do Ernest Shackleton. Se não me engano, chama A Última Jornada. Mas é bem fácil de achar esse livro, porque ele é um dos cases que eu aprendi em Boston, em Harvard, além de vários outros. Agora, esse livro dá muito o tom dessa toada de uma liderança quando tudo vai mal. É porque no mar tudo vai mal várias vezes. Muito. E eles ficam... A história é incrível, porque ele era um cara que fez eleição, escolher o time dele pelas soft skills, não pelas hard skills. Porque pensando que no pior momento, quem ia poder entreter alguma pessoa cantando? Soft skills. Quem ia poder fazer piada quando o navio estivesse lá parado no gelo por seis meses? Quem ia poder cozinhar? Isso talvez não brilhe os olhos de um gestor que olha super as hard skills. Sim. E eu sou alucinada por soft skills. Alucinada. Que maravilhoso. 90% do meu questionário de entrevistas de entrada é sobre soft skills. Porque é nessa hora... É que o seu negócio é sobre pessoas. Todos os negócios são sobre pessoas. Todos. Todos. Mas é nessa hora, sim. E era muito incrível, porque eu trazia um time muito humano na hora do perrengue, do desespero mesmo da Covid. Porque eram histórias trágicas. Um marido morria, o outro perdeu o emprego. E eu tentava fazer ali aquele lugar de aqui a gente está... Nós estamos seguros, nosso emprego está preservado e a gente vai tentar tirar o melhor disso. Então, a gente tinha o dia do bolo, que cada um trazia um bolo nos dias de reunião. Para a gente pensar em outras coisas. A gente tinha... Conte a sua história. Então, as pessoas precisavam desabafar. Então, a gente abriu um canal de comunicação para as pessoas desabafarem. A gente implementou um negócio chamado Zen Club, que a gente tem até hoje. É uma plataforma de auxílio psicológico e psiquiátrico que nunca se falava isso. Nunca se fala ainda. As pessoas têm medo nas suas empresas de investigar a saúde mental dos seus funcionários. Medo. Medo. E é uma obrigação do líder e do gestor ter isso na sua caixa de entregas. Na NK, a gente tem essas plataformas que todos os funcionários têm. Essa plataforma chamada Zen Club, que dá acesso a milhares de palestras de bem-estar e cada um tem o seu, é subsidiado para a NK, as suas sessões de terapia. E se a terapia é encaminhada para um psiquiatra, a gente faz esse acompanhamento também. Então, quando eu falo que a NK é um negócio diferente, é um bicho diferente, as pessoas precisam vivenciar isso. Mas a gente sente isso na ponta. Porque, gente, eu vou falar, porque eu sou apaixonada, como eu já falei mil vezes, mas os seus vendedores, de novo, que são quem falam com a gente, eles transmitem isso. E se eles tivessem qualquer problema, não tivessem ali, naquele ecossistema, você sente, você sente mais um vendedor. É completamente diferenciado. Eles são como embaixadores da marca. Não são os vendedores. É muito diferente de qualquer outra marca que a gente tem acesso. Então, acho que você conseguiu, assim, passar isso para a ponta, com certeza. E isso me emociona, de verdade. Cada vez que eu falo disso, eu fico arrepiada em pensar nesse time de pessoas que eu tenho que confiam no meu trabalho, que confiam no meu bom senso, na minha ética, nas minhas tomadas de decisão. É um time que confia em mim. E mesmo que eu falo, a gente vai fazer, vou trocar essa linha, vou montar, as pessoas confiam. E você ter um time que confia em você é priceless. Aí você se sente numa zona muito confortável para poder arriscar, para poder fazer novo. Porque eles estão tocando. Então, você consegue dar o próximo passo. Muito. Então, eu estou muito confortável nesse lugar que eu me coloquei de CIO, muito consciente desse movimento. Sei dos meus grandes desafios daqui para frente, nesse lugar. Mas eu tenho uma empresa que, se eu tivesse que parar hoje, pagasse a luz do mundo, eu ia poder falar que eu criei uma empresa que eu me orgulho muito. Que demais. Parabéns. Agora, eu tenho uma pergunta seguinte. A gente falou muito das suas relações internas dentro da empresa, que são fundamentais. Funcionários, time, etc. Agora, eu queria ir para aí também, fornecedores e toda a cadeia. E para fora, que relações foram importantes, você acha, para o crescimento do seu negócio, relações que você fez, networking, e busca de conhecimento que você foi atrás? Muito. Eu vou te falar que eu, como eu não estudei nessa área, estudei, a minha primeira faculdade foi faculdade de arquitetura, eu tinha plena convicção de que cada pessoa que eu me aproximasse, se eu pudesse tirar algum proveito, algum proveito de conhecimento dessas pessoas, eu tiraria. Então, eu sempre fui muito curiosa. Então, qualquer pessoa que eu admirasse, que eu sentasse do lado, eu descia um questionário. Como é que você fez? Como é que foi o começo? Se interessando pela pessoa. Muito pela pessoa. Gente, conhecer alguém é se interessar pela pessoa. Muito. Não está ali chegando e contando a história dela. Não, pelo amor de Deus. Eu queria muito saber sobre as histórias das pessoas. E é muito legal, porque quando eu falo que a minha agenda é muito caótica, mas quando eu tiro um dia de uma sexta-feira para vir aqui e falar no podcast, é porque eu tenho plena convicção de que alguma pessoa vai ouvir, pode ser uma. E que isso pode dar um insight incrível para ela transformar a vida dela. Porque isso aconteceu comigo. Eu ouvi várias pessoas. Várias pessoas tiveram a generosidade de sentar comigo e compartilhar perrengues, e compartilhar aprendizados. Várias pessoas. E eu pedi para várias pessoas. Eu tive muitos mentores na vida que não ganharam... Em diversos momentos. Em diversos momentos. Em diversos momentos. Quando eu tenho o privilégio de poder sentar do lado de alguém que entende de finanças muito melhor que eu, eu viro e mexo. Eu pergunto o que você está achando da condição macroeconômica? Você está achando a economia? O que você está achando das eleições que aconteceram? Eu tenho trocas. Então, eu tenho muito interesse mesmo sobre a opinião alheia. Isso me enriquece muito. Enriquece o meu repertório. Claro, faz eu ter a minha... Meu olhar de mundo. Mas eu tenho curiosidade e interesse. Então, eu sempre tento, nesses networkings que eu faço, nesses conhecimentos que eu faço, buscar aprendizado. E eu acho que é uma troca. Porque eu estou aqui tentando inspirar, ensinar e compartilhar alguma coisa com alguém. Como, à noite, eu vou ouvir o meu podcast de alguém que eu admiro e que essa pessoa, talvez, nunca venha me conhecer e nem sabe do meu negócio. e nem sabe que eu existo. Mas essa pessoa me inspirou absurdamente. Maravilhoso. E me fala uma coisa, Nathalie. Tem muitas vezes pessoas daí, do outro lado, que querem se conectar com você. E como é que essas pessoas podem se conectar com você sem parecerem ou serem interesseiras? Vou levar a palavra interesseira para um outro patamar. Eu acho que o interesse, ele sempre existe, mas, às vezes, ele é muito genuíno e é um interesse de troca. Como você falou com os seus networkings. Exatamente. Ele é uma troca. Eu já tive os meus interesses em sentar. Como a gente tem até hoje, quando a gente se conecta com alguém, a gente quer aprender. E é saudável. Então, esse interesse, ele é saudável. Agora, eu acho que existem interesses que são esses interesses tipófagos, que eles só querem ir para um lado. Então, é um interesse que é quero te apresentar para alguém, que pode te apresentar para alguém. Eu acho que, durante anos, eu já fui aprendendo um pouco a fugir disso, de pessoas que eu já conheço, mais ou menos, as artimanhas de chegar e tentar pedir para alguém, apresentar alguém que pode apresentar. E para pessoas que, genuinamente, querem apresentar seu trabalho. Falaram que tem uma fábrica de tricô, adoraria que você fosse conhecer. Estou começando uma confecção, queria muito suas dicas. Isso eu adoro. todas essas coisas transformacionais, eu sou uma grande entusiasta. E existe isso. É uma troca de interesses. E eles são transparentes. Transparência fundamental na relação. Fundamental. Acho que a grande frustração é você começar uma relação de trocas de interesses, de, puxa vida, vou capacitar esse fornecedor porque ele é bacana e ele merece e eu posso comprar dele, que vai ser bom para a NK também. Mas isso é muito colocado na mesa. Quais são os nossos interesses nessa relação? E eu acho que as grandes frustrações são esses networkings ou são esses conhecimentos onde não é transparente. Onde tem um... Uma segunda, second hidden. Fica uma coisa escondida. Eu sempre falo muito importante a transparência, seja ela qual for. É o mais importante você chegar e falar eu estou aqui para te vender isso. Está tudo bem, você vai decidir se você quer ou não. É maravilhoso. Começar a ir ao redor para te enrolar ou me enrolar, enrolar a pessoa, isso é ruim. Enrolar é péssimo. É muito ruim. Quando ela não é transparente, não é a intenção inicial, aí eu acho que fica um pouco... Mas eu acho que também a maturidade ajuda muito. Ajuda, com certeza. Com certeza. Se tem alguma coisa que essas rugas ajudam... Anos de praia. Essas rugas ajudam é a maturidade. É a maturidade. Anos de terapia, conhecer sobre pessoas. Eu acho que a gente já também começa a conhecer a habilidade das pessoas e conhecer o jeito das pessoas. Ler sobre pessoas. E quanto mais você se conhece, que isso é fundamental, mais você consegue detectar a pessoa que está do outro lado da mesa. Lógico. Então, é uma delícia esse exercício. Eu sou alucinada por pessoas. Eu também. Nathalie, como é que você lida com a sua vida mãe, esposa e empresária? Porque isso também para as mulheres é um desafio. E você estava aqui antes da gente começar preocupada com seus filhos e falou o seguinte, vamos parar o programa se eu precisar atender os filhos. Não são mais bebês, mas enfim. Então, como é que você lida com essa função toda? É um desafio, principalmente por tempo, por organização, mas eu sou muito disciplinada e me organizo bem. Tento colocar os meus horários bem regulares para o tempo que eu estou com os meus filhos. A gente tem os nossos tempos que não atendem celular, final de semana não pego celular. Tenho meus tempos de Instagram completamente irregulados, apita e desliga. Ah, tem isso no Instagram? Tem, tem. Apita e desliga? Você coloca no... 45 minutos por dia... Apita e desliga? Desliga. Mas desliga como? Você coloca isso no celular? Você coloca no celular e ele desativa. E aí... Então, eu coloco essas regras no meu dia até para criar melhores hábitos. Então, eu tenho uma, assim, super... Sou absolutamente crudada com os meus filhos. Adoro fazer o programa deles. E eles sabem muito que eu gosto muito de trabalhar. então eu falo, a vida da mamãe é uma pizza, vocês são metade da pizza e vocês são a pizza mais gostosa. Vocês são a pizza de brigadeiro com leite moça, com churros, com tudo nessa parte da pizza. Tem outra pizza que a mamãe também gosta, que é mais simples, que é uma pizza de mozzarella, mas eu gosto daquela pizza também. E ela faz parte da minha vida. Que fofa essa analogia. É muito fofa. Então, se deixar, eu como só a pizza deliciosa. Óbvio. Mas eu gosto também. Então faz parte da pizza da mamãe o meu trabalho, que eu gosto muito também. Então é legal porque eles se sentem hoje, minha filha com 13 anos, meu filho com 11, eles já conseguem entender a minha dinâmica de trabalho e eles acham importante ter uma mãe que é muito realizada profissionalmente. É porque você fica mais feliz, é que nem seus embaixadores da sua marca, todo mundo fica mais feliz. Eu falo que é um ciclo próspero. É um ciclo próspero. E seu marido, entende? Meu marido é muito legal. É que ele veio desse mundo, né? Vamos só falar que ele veio desse mundo. Eu falo sempre, quando eu fui para Harvard, eu achava que eu tinha casado com a minha alma gêmea. E aí, depois de Harvard, eu descobri que eu casei com o meu benchmark. Eu casei com o cara que eu achava mais ferrado na moda no Brasil. Ah, é o máximo o casamento desse mundo. Eu achei mesmo, a gente se encontrou e a gente se merece para o bem e para o mal, tá? Não é que é um mar de rosas. Gente, nenhum casamento, eu ia tomar de rosas, mas é que é o máximo. Mas a gente se merece. E é muito legal porque o Tufi entende muito das minhas angústias, né? Trabalhar com um ramo que a cada três meses... Quando você casou, ele já tinha vendido a marca? Já tinha vendido a marca. Então, ele já tinha passado esse momento, ele entendeu todo o seu empreitado. Entende completamente. Entende também que a gente vai tomando decisões mais inteligentes e mais otimizadas com o tempo. Então, não é o tempo de duração que você fica na empresa. Antes, eu tinha... Eu, de verdade, durante 18 anos na minha empresa, eu almocei na minha mesa de escritório. 18 anos. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia falar... Eu ia chegar no mesmo lugar. Pelo contrário, eu ia ter mais relacionamentos, eu não ia estar naquele pacote ali. Mas eu também tinha muito... Era uma loucura porque eu tinha preocupação que as pessoas falassem olha lá, a Nathalie, ela não trabalha. E eu tinha uma preocupação enorme com isso. Imagina, para a Nathalie é muito fácil, né? Ela veio de um lugar muito fácil. Então... Mas você não se coloca nesse lugar. Então, eu não me coloquei porque eu acho que eu... Mas eu acho que até dosei, se abrindo o coração, eu até acho que eu pesei demais a mão... Contra você mesma? Contra mim mesma. De tanto trabalhar. Quem trabalhou comigo nos primeiros 20 anos, lembra que não tinha dia, não tinha noite, não tinha sábado, não tinha domingo. Não tinha horário de almoço. Os almoços, se existissem não na minha sala, existiam na sala de reunião porque eu tinha que aproveitar aquele momento para fazer alguma coisa. Então, eu acho que eu me cobrei demais. É legal, deu resultado, mas eu não indico. E isso o Tufi fala. Você aprende a otimizar o teu tempo. Você sabe que você não precisa bater no peito e falar eu trabalhava 20 horas por dia. Porque você consegue fazer igual com 8 horas por dia. E tendo uma vida muito mais saudável, muito mais regrada, muito mais equilibrada. Então, hoje eu tenho uma vida muito mais equilibrada. Que equilibra os meus filhos em um pratinho mais estado. Mas os filhos também te trouxeram isso? Ou durante muito o momento da maternidade você também se viu assim? Meus filhos me ajudaram muito. Me trouxeram muito isso. E eu acho que se existe um MBA de tempo é quando você tem um filho. Maravilhoso. Porque você já tem uma vida caótica. Você fala, como é que eu vou colocar um filho nessa vida caótica? E encaixa. E aí eu adoro trabalhar com mulheres que tiveram filhos. porque a mulher que tem filho em casa não tem mimimi. Faz o trabalho. Ela é objetiva, né? E vai fazer o melhor possível porque ela não quer refazer. Ela não vai entrar na sala de reunião e ficar batendo papo por 45 minutos até começar a reunião. Ela vai entrar lá, ela vai ser objetiva porque ela tem horário para voltar para casa e eu estimulo que ela volte para casa no horário que ela tem para ficar com o filho dela. Então, eu acho que mulher que é mãe é um avião para trabalhar. Eu amo trabalhar com mães. Ai, que maravilhoso. Porque tem muita gente que tem preconceito e não tem porquê. Nathalie, você agora está indo para o shopping. Você abriu a sua loja. O que é esse momento de expansão da marca? Para a gente entender. Porque você tinha uma loja de rua boutique. Você expandiu a tua marca própria. Quanto que é marca própria e quanto que é importados? Hoje, em faturamento, 80% de marca própria. Maravilhoso. E o restante de importados e marcas nacionais que a gente... Que vocês fazem collabs. É, a gente faz collabs. E você foi para shopping. Qual que é esse projeto? Eu acho que eu fiquei chocando o ovo da NK durante muitos anos. Nessa busca da excelência, perfeição. E a NK nasceu com esse DNA. E eu realmente não tinha abraço. Porque eu sou muito de olhar o vaso, de olhar como é que está o fundo do botão. E eu sabia que a NK merecia crescer. Depois de tudo isso que a gente tinha passado, eu sabia que a NK tinha um futuro maior do que o meu. Ela não podia só estar atrelada à minha agenda, à minha disponibilidade, ao meu tempo. E aí que entrou o Alê com esse plano de expansão, porque realmente a NK merecia esse plano de expansão. E a gente foi para a Shopping. O Alê é essa para a gente contar? O Alê é o Alê Sá, que entrou como CEO da NK. E hoje ele é o que toca toda a operação da NK. E ele te desafiou a ir para o shopping? E ele viu que várias oportunidades a gente tinha. Ele viu que a gente já tinha vários convites e várias ótimas negociações. E eu falava, Alê, eu não vou porque não tinha abraço. assim, eu estava naquela operação que eu estou confortável nesse lugar. Eu sei em excelência máxima o que eu faço aqui dentro de casa. Será que depois de tantos anos eu vou me desafiar, vou me expor nesse lugar? Olha como a gente tem, a gente vai se testando, tem que vir alguém às vezes falar isso. Ele falava, a gente fez uma super pesquisa de marca. A NK durante 26 anos não tinha um arranhão de pesquisa de marca, de relacionamento com cliente, de, claro, problema de roupa, sem dúvida alguma, mas o jeito que a gente resolve os nossos problemas, o jeito que a gente trata os nossos clientes não como números, como indivíduos, com as suas histórias. Então, o Alê falou, a NK tem toda a awareness, ela tem todo o respaldo de marca para ir para os shoppings. Eu falei, então vamos, a gente vai fazer essa expansão. E a gente fez Rio Mar, que é em Recife, a gente fez Village Mall no Rio de Janeiro. Iguatemi. A gente fez Iguatemi, que foi a sereira do bolo, porque Iguatemi era a minha grande referência e eu tive um acesso emocional enorme quando eu abri no Iguatemi. E agora a gente deve BH, então a gente já tem vários outros movimentos. Que demais. E isso aumenta muito, produção, tudo, horário de colaboradores funciona, tudo, né? Tudo. A gente aumenta. Eu acho que o corda NK está muito bem montado. assim, escalar a NK é menos difícil do que montar o corda. Do que montar o corda. Do que foram esses 26 anos. Então, hoje a gente produz mais, mas a gente não aumentou o número de SKUs, né? A gente... É, só produz mais. A gente produz mais. Então, é muito legal ver a NK crescendo. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Obrigada. Agora, caminhando para a reta final do nosso programa, eu tenho algumas perguntinhas para você. Se alguém te conhecer agora, qual que é um bom assunto para falar com você? Transformação social. Através do trabalho. É o que você faz. Eu sou uma grande entusiasta em acreditar que as empresas conscientes são as empresas que podem transformar o mundo. Então, esse assunto, para mim, é o número um. Maravilhoso. Sobre gafes. Alguma gafes que você já cometeu que você queria contar para a gente? Eu já cometi várias gafes, especialmente com roupas. Eu falo que como a NK é a prioridade das clientes, sem dúvida alguma, várias vezes eu fico impossibilitada de usar várias roupas que eu tenho no armário que eu adoraria usar em alguns dos eventos. Então, eu tenho duas muito engraçadas. Uma foi que eu fui para um casamento fora e eu levei as roupas que um era o rehearsal dinner, que lá fora eles fazem esse pré-casamento que é um ensaio. E no dia seguinte era um casamento. E eu levei uma micro, uma linha e o dia do rehearsal dinner eu usei um vestido lindo. E a mãe do noivo olhou para mim e falou esse é o meu vestido de amanhã. Ou seja, eu estava usando no pré o vestido que ela ia usar no grande dia. E eu fiquei acabada com aquilo. Eu falei, gente, não é possível. Como é que eu posso mandar outro vestido? Não tinha nem outra opção, não tinha absolutamente nada. Essa foi um péssimo exemplo, mas aí eu consegui emprestar o meu vestido do dia seguinte para ela e usei o mesmo vestido. E falei uma desculpa qualquer que minha mala tinha sido perdida e que eu usei o mesmo vestido. Eu acho que isso é uma gentileza que deve ser feita. E várias outras coisas, assim, de chegar numa festa e ter uma cliente usando. Porque a gente tem as nossas listinhas, mas às vezes a cliente, graças a Deus, ela compra para usar várias vezes. Eu comprei uma roupa hoje e eu usei outra porque está muito calor. Então, e várias vezes a cliente compra um vestido e ela usa várias vezes. Então, é difícil a gente ter o recorde de todos eles. Então, eu já cheguei em casamento e eu já vi que tinha cliente usando o mesmo vestido. Eu já voltei para casa, já me troquei. Você se sente como responsável, né? É, porque a pessoa vai se sentir. Eu não me sinto absolutamente nada, nada, nada mal por isso. Assim, eu sinto porque as pessoas não gostam. Então, eu já voltei para casa e me troquei. E o Tufi fica louco da vida. Isso já aconteceu bastante. Já aconteceu, deu, um dia, teve um casamento que tinham várias pessoas que iam usar o vestido. E aí, deu um problema de uma costureira minha que ia entregar os vestidos no dia e ela ficou ultra doente. Teve uma enchente na casa dela. Ela não conseguiu chegar para finalizar os vestidos e todas as pessoas estavam me ligando. Que era absurdo que o vestido não estava na casa e eu fiquei completamente desesperada. O que você fez? Peguei todos os meus vestidos, levei para a loja, falei, usem o que vocês quiserem. Os seus, os seus. Pessoais. E é assim, e se resolve o problema. Maravilhoso. E todas elas viraram umas super entusiastas, assim, puxa vida, eu dei, claro, de presente os vestidos que deram o problema, porque elas compraram para aquela ocasião e todas elas usaram os meus vestidos. Isso torna brand lover na hora, né? E é o que eu tinha que fazer. E era o que eu tinha que fazer naquela hora. Como é que eu vou frustrar aquelas pessoas? Aí elas tinham comprado o vestido de NK e era engraçado que elas tiravam as fotos e falavam, gente, eu nunca na minha vida achei que ia usar o Chanel Vintage. Ah, eu nunca usei, achei que ia usar o Givenchy, eu estou aqui de Givenchy. Eu falei, peguei o meu armário. E abriu. E falei, levei para a loja, falei o que vocês quiserem. Maravilhosa. Gente, isso é uma história de empreendedora de sucesso. Parabéns, Nathalie. Parabéns. Obrigada mais uma vez. Obrigada, prazer enorme. E você pode contar para a gente o que achou do episódio e também pode participar do meu grupo exclusivo da Arte de Se Relacionar. É só clicar aqui no link da descrição e aprender comigo sobre networking.